Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bélio Feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative aí a notificação pra receber tudo isso que eu tô postando. Agora, galerinha, é o seguinte, hoje é um vlog diferenciado, porque hoje nós vamos viajar. Yeah, yeah. Vitor e Gorgonage voltaram ontem de viagem, estavam em São Paulo e o Gogo já foi pra cidade dele, em Timóteo, só que ele não sabe que a gente vai viajar com ele. Ele e a namorada dele, a Luísa, eu e a Luísa combinamos essa viagem, né, pra surpreender o Gorgonage e eu surpreender o Vitor, só que o Vitor, ele ia marcar a viagem esses dias, aí eu tive que contar pra ele. Mas o Gorgonage ainda é surpresa. E... Tá tendo óbvio ali do lado. Então, a gente vai chegar lá nessa pousada, e lá no Governador Baladares, eu quero ver como que vai ser a reação do Gorgonage, como que vai ser essa viagem, e eu acho que a gente vai se divertir muito. E é isso, tá tudo arrumado aqui pra gente ir, a gente tá até atrasado. Ui, essa obra... A gente tá até atrasado já, que lá a estagia começa às 5 horas da tarde, só que a gente provavelmente só vai chegar... Chega! Provavelmente a gente só vai chegar às 9 horas da noite, que é bem longinho, né? É depois de Timóteo, então, ó. Tô aqui, levando minhas trajinhas, com o queteleiro com água, e aqui blus de frio, outras coisas. E aqui, a gente tá levando também, ó, suplementação. Ó, queteleiro, metivitamina, hipercalórios, creatina e o Whey. E muitas barrinhas também. Então, é isso. Lá tem incluso café da manhã, almoço e jantar, e alguns supetitos. Mas eu não vou sair da dieta, não sei o Victor, se ele vai comer alguma coisinha fora, alguma coisa assim, mas eu tô levando até balancinha, porque eu estou focadíssima, e eu não vou ter vergonha nem de pesar. Então, é isso. É, solta a vinheta aí, e acompanha a gente aí nessa tripe. Não, galera. Tá meio complicado aqui, porque eu tô passando meio mal, eu tô ficando do lado. Não consegue, né? Tipo assim, em viagem eu sempre tomo minhinha antes, e eu esqueci de comprar o remédio. Você esqueceu de comprar o remédio, você esqueceu de trazer uma sacola ou um saco pra você precisar, você esqueceu de tudo. Agora segura. Mas tomara que eu não passe mal, porque senão eu vou ter que vomitar o carro. E um nó, tive que segurar. Eu tô passando meio mal, eu tô meio do lado. Porque tava me dando muito enjoo, e não tinha lugar pra parar, então tava difícil. A Bárbara tá com vergonha de gravar, eu falei, velho, você tava vestido igual uma blogueirinha, e eu tô gigante. Eu não passo mal no carro, né? Hã? Agora eu não passo mal no carro. Não. E aí? O que importa é que eu ganhei um quilo. Ah, isso que eu ia falar, quanto que você tava pesando. Ganhei um quilo. Porque o Vitor tava, tipo assim, ele voltou de São Paulo, e eu falei, você tá pequeno, é que ele tá menorzinho. Ó, quando eu cheguei de São Paulo, ela chegou e falou, nossa, primeira coisa, beleza, tava com saudade e tal. Aí, segunda coisa, ela falou assim, qual foi a primeira coisa que você falou? Do cabelo. O cabelo tava feio. Ela falou, nossa, seu cabelo tá feio, hein, não sei o quê. Aí ela me abraçou assim, começou a pegar nas minhas costas aqui, ó, a palpar. Nossa, você tá magro. É tipo assim, eu abraço ele ali assim, ó. Aqui, eu falei, nossa, você tá magro. Ela virou e falou assim, nossa, você tá magro, velho. Aí, depois disso ainda, aí a gente foi lá pro quartal, eu tava indo tomar banho. Ela virou e falou, nossa, você tá fedendo, hein, velho. Nossa, velho, é sacanagem, velho. Ué, acabou de voltar de viagem, o cabelo tava todo desengonçado. Não tinha comido direito, aí tava todo murcho. Sacanagem. E ainda tava fedendo. Agora, draminha pra salvar aí a viagem. Gente, a gente tá abastecendo aqui, a gente comprou umas coisinhas. E o que você tá comendo aqui, um picolézão? Comprei aqui umas quartinhas pra ele. E energético, tem um negocinho pequeno. Agora, já. Ó, eu vou ficar aqui, ó, no Guaraná Zero. No Bramim. E numa barrinha de proteína que eu trouxe ali atrás. Aí, mas eu não vou comer agora, não vou comer só quando eu tiver mais com fome. Agora, eu tô de boa por enquanto, eu vou ficar só aqui, ó. Meu Guaraná Zero. Tá gostoso, gente? Despedaçou. Tá muito gostoso mesmo. Tá com gosto de quê? De queijo. Queijo? É porque é de cheesecake, velho. Ah. Mas tá literalmente com gosto de queijo. Cheesecake Factory. Tá literalmente com gosto de queijo. Viu? Parece que tá estragado, velho. Só muito mais, meu Guaraná. Parece que tá vencido. Que horror. Nossa, eu paguei uns R$8,00 nisso, velho. Não. É Magno. Caraca. É o Magno, velho. Não é pirata. É Magno. Caraca, Nestlé. Não esperava essa de vocês, cara. Isso aqui tem gosto de queijo. O negócio é um cheesecake, velho. É porque vem um pouco morango aqui, ó. Cheesecake é mais pedaço de morango. Esse branco aqui, ó, tem gosto de queijo. E o morango tem gosto bom. Olha o tanto que tem de branco, olha o tiquinho que tem de morango. E olha como é que é a cor aqui na embaixo. Que vem embora. Caiu. Melhor assim que eu dei uma desculpa pra não comer essa minha. Nossa, caiu muito. Eu não dei uma desculpa pra não comer. Nossa, caiu muito. Acabou. A gente teve que parar em outro posto porque a gente esqueceu de calibrar o pneu. Olha aqui. Bem, olha aqui. Tá igual o porquinho. Chujou, né? Pô, o sindalinho. Nossa, gente, eu passei mal demais aqui agora. Eu fiquei até mal assim mesmo. Eu tava muito enjoada. Eu não consegui segurar mesmo tomando drum. Acho que eu já tava enjoada, né? Se eu tivesse tomado drum no começo. Mas, nossa senhora. Não sei se isso era, não. Não aconteceu. Fiquei muito mal. Mas espero que eu não sinto mais nada também. Falta mais duas horas, né? Antes pra fora do que pra dentro. Já diria o Shrek. Ou foi a Fiona. Não, foi o Shrek. Antes pra fora do que pra dentro. É isso. Se eu tivesse tomado, não é que eu não faço mais não. Gente, a gente tá a 15 minutos do lugar. Agora são 10h25 da noite. A gente saiu de casa aí era tipo 3h50, quase 4h. Pô, rola aí essa viagem aí. Nossa senhora, eu tô destruindo, velho. Não, sério, tá demorando o quê? Quase 7h. Mais de 7h. Já dá uns 6h30. Isso aí, galera. Bora. Vai ser legal, pelo menos eu espero. Eu também espero, né? Se não for legal, ferrou. Vai ser legal. Vai ser legal. Confio. Então, ó, 15 minutinhos do lugar. Será? Aí, é. Deve ser, né? Tá certo? Tá certo? Acho que sim. O carro entra aí. Tá certo ou tá errado? Acho que tá certo. Ó, gente, é aqui, ó. Oi, Ana. Eu falo, bom dia, bom dia, galera. Estamos aqui, já não tem nada. Eita tá me dando muito chique de beijos. Ai, tô meio surdo de uma vez, né? Esse lugar é bom, hein, velho? Ah, é bem ótimo. É uma paz, é. Ah, vou mostrar aqui fora pra vocês. Tranquilão, velho. Caraca, olha. Ó, o quarto do corpo aqui está lindo. É lindo. O quarto do corpo aqui está lindo. Tu, 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 tu. Ah, a gente tem que tomar café, porque senão depois não vai ter mais café. Caraca, o café até 10h, né, velho? Pô, já são 9h30. Vamos embora nessa ponte. O que é que a gente tem que comer? E eu vou continuar comendo o que está lindo da dieta. Porque dessa vez eu não vou errar. Oi, mochinha. Bom dia. A Luísa, ela não é tudo doido pra ter nessa dieta. Ela é um pouco tímida, viu? Mas depois eu não vou te soltar, não, se for assim. Não, se for assim, eu não mexo, eu já vou. Do nada. Agora é tomar café. Você vai entrar na dieta ou você vai ficar um pouco fora? Vou ficar fora. Ah, eu vou te pedir de novo. Ah, só vejo desculpas. Se a gente está passando por caminho alternativo, os meninos já foram lá para o Café do Menino. Que brilhante. É isso aí. Bora, que é muito bonito, galera. Nossa, estou parecendo o doimento da floresta. Tanto mato. Não, 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 não. Almoçinha. Coloquei um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Carninha com franguinho com quiabo. E salada de vontade. E os preços aqui, nós estamos comendo aqui arroz, frango. O que mais tem aí? Quiabo, batata. Quiabo, farofa. E quiabo. Ketchup, mostarda. Tá dando pra colocar bastante. Agora tem que ver se o bobo vai descer com a... O refri. Com o refri, que a gente não tem que subir de novo. Aí eles estão lá ainda e daqui a pouco eles vão vir aqui comer com a gente. Tô comendo... É, tô comendo direitinho, você tá vendo? Tô comendo dieta, hein, velho. É pesado. O Sandiva é meu coach. Pesado, velho. E você me ofereceu o quê? Canjica e pão ontem. Eu fiz esse canjica e pastel hoje. Ah, é? Tá vendo? Não aceitou. Não aceitou, ela recusou. Ó, tô focadíssima aqui. Focada, velho. E tentou comer dentro da dieta, né? Mas tô meio equilibrando. A pessoa não tá comendo doce porque não teve, tipo assim, um chocolate, o negócio... É, tem umas sobremesas ali, mas é mais caseira, né? Despedida, né, velho? Despedida, isso que eu gosto da fala. Amanhã é o dia, a gente começar. Bora. Eu já comecei e estou focadíssima, então eu vou embora. Hoje é o último dia. Aproveitamos aqui bastante. Não gravamos muita coisa também porque a gente tava mais curtindo, né, Ben? Então é isso. Agora é a hora de dar tchau. Acabou, acabou. Estamos já indo pelo carro, pegando aqui, ó. O pousado da Gaganoide. Vamos parar em Timóteo. Vai ter cama lá, pai? Pra dormir? E a barra? Três, dois, dorme no quarto. Nós vamos dormir no melhor quarto, velho. Nós vamos ter que fazer alguma troca. E agora nós somos youtubers. Então, estamos indo aqui. Acabou o governador Valadares. E vamos passar no pico ainda. Depois vamos passar na casa do Gaganoide, no Timóteo. Bora. Vai parar de pular a pente? Tá louca, velho? Caralho, pior que pular é tipo disso mesmo, meu Deus. É, ué, cheio de sapo. Não, mano, nem sempre paga um milhão de dólares. Fica na gente, esses caras. Depois ele vai me ajudar. E agarra pelo pé. Sim. E agarra pelo pé. Só lirando, só da terra do plano.